A ex-assessora de Joyce Hasselman, Juliana Cristine Pereira Beges, acusou a ex-chefe de praticar rachadinha. Em uma entrevista ao portal UOL, que foi divulgada nesta quarta-feira, Juliana afirma ter devolvido salários para a então deputada federal. O dinheiro, segundo ela, era usado para custear combustível, faculdade e ração dos gatos da filha de Joyce. De acordo com a denúncia, a ex-assessora trabalhou por um ano e oito meses com a ex-deputada e diz que nesse período ficou somente com dois salários, que são de R$ 13.500 mensais. Juliana também acusou o Joyce Hasselman de assédio moral. A acusação está sendo avaliada pelo Ministério Público Federal. Vamos ver como é que está a nossa enquete de hoje. Vamos conferir a pergunta do dia e o placar de momento. Você acredita na promessa de trégua do MST? Sim ou não? 98,33% dizem que não, 1,67% que sim. Só o início da votação, você deixa a sua opinião também, participa lá no site da Jovem Pan, é o www.jovempan.com.br ou no Twitter, arroba Jovem Pan News. Para a gente começar o giro, Veraldo, em um minuto, só analisei sobre esse caso o Joyce Hasselman. Olha, é primeiro uma pena que a gente tem que ficar lidando com esse tipo de coisa no ambiente do Legislativo brasileiro. É tão pequeno e do ponto de vista de pensamento institucional, se imaginar que uma parlamentar tem uma assessora que recebe o dinheiro para custear suas despesas. Meu Deus do céu, nós com tantos problemas sérios a resolver, mas há pessoas pensando nesse tipo de coisa. Isso será, ou não, facilmente verificado. Espero que a justiça possa agir de forma rápida, para que seja esclarecido o mais rápido possível, se houve, que seja aplicada a pena para servir de exemplo para todos os outros parlamentares do Brasil. Valeu, vereador. E você, Cláudio Dantas, sua análise Dantas sobre essas denúncias contra a ex-deputada Joyce Hasselman. Olha, é o seguinte, eu desconfio de um funcionário que trabalha um ano e oito meses e depois vem denunciar dizendo que isso, que é aquilo. Inclusive, a denúncia é o seguinte, a assessora diz que só recebeu salário em dois meses, então quer dizer que ela trabalhou um ano e seis meses de graça, é isso? Aí agora, depois de um ano, depois que a parlamentar perdeu o mandato, agora vem, vai entrar com o processo? Olha, já aí já mostrou que o caráter já não é lá grandes coisas, porque não há nada que justifique que a pessoa trabalhe de graça para alguém e depois resolva denunciar. Se admitiu que o trabalho era voluntário, que fosse, então, voluntário. Agora, a investigação vai seguir, a Joyce Hasselman vai ter o direito de se defender, a funcionária, a ex-funcionária vai ter de mostrar provas, essas provas precisam ser periciadas, tem que ir lá, tem a cadeia de custódia, tem que ser respeitada. Mas eu, de cara, já coloco o pé atrás em qualquer denúncia que parta do princípio de que a pessoa conviveu com isso, aceitou isso durante muitos anos, muito tempo, e que depois resolveu colocar isso para fora. E, segundo a própria deputada, ainda tentou um acordo ali que ela chama de extorsão, para que não trouxesse a situação a público. Ó Benato, bom, Joyce Hasselman, o que é a sua esperada da Joyce Hasselman? Joyce Hasselman que ela, a campanha dela para o prefeito de São Paulo, vocês lembram? Que ela fez um videoclip, uma campanha com os Muppets, né? E ela não pagou direitos autorais para a Disney, não pagou. Então, teve que tirar do ar, né? Que ela usava os personagens do Muppets, né? Porque ela quis fazer ali uma auto-ironia, né? Com a... Eu esqueci o nome da personagem principal. A Pepe Pig, não? Não, este é outro desenho. Ah, tá perdão, não. O Muppets Babies era a porquinha que era casada com o Sapinho, que era o Caco, o sapinho. Eu esqueci, me deu branco no nome da personagem principal, mas é uma porquinha loira. E ela usou isso na campanha, né? Foi a primeira peça publicitária de campanha e ela não pagou os direitos autorais para a Disney. Então, ela teve que tirar do ar essa peça de campanha. Aí, nós vemos uma denúncia dessa. Bom, eu não posso dizer que é verdade, nem que é mentira, não posso nem comentar. O que eu posso dizer dela é o que eu sei da campanha. O que eu posso dizer é que está sendo apurado pelo Ministério Público. Então, pode ser, pode não ser. Agora, o PSDB não quis nem saber. Antes dela pedir desfiliação, já expulsaram ela do partido, por arrogância. Vamos somando as coisas, vamos somando as coisas. A Miss Pig? A Miss Pig! Obrigado, a Miss Pig. Não, não, agradeço a minha. A Mari, a Mari que me passou. O Felipe, pega a Miss Pig. Ela usou a Miss Pig para fazer a primeira peça de campanha dela. Aí, ela vinha, a Miss Pig, porque elas andam assim. Não sei se vocês viram Muppets, mas eles andam assim. Aí, ela usou a Miss Pig, teve que tirar do ar. E depois, tivemos aquele episódio que ela apareceu toda arrebentada, nunca se explicou. Também não quero fazer conjectura. Mas agora vem essa bomba, está investigando, pode ser, pode não ser. Concordo com o Cláudio Dantas, um funcionário que trabalha há pouco tempo e vem com coisas assim. Acho que ela deve ter recibo, notas fiscais, não sei como comprovar essa acusação que é séria, que é muito séria. E, por fim, essa notícia ela foi dada em primeira mão pelo UOL, né? Pelo UOL. Então, pode ser, pode não ser também. Porque, o engraçado, sabe o que é? Antes do UOL soltar a matéria da rachadinha da Joyce, ela estava comentando uma fake news que a UOL fez a meu respeito. Aí, ela falava, é um absurdo, olha essa matéria. Aí, eu falei, né, veja bem, em vez de gastar o seu tempo comigo, é, esta aí é, 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 é a Miss Pig que foi usada na campanha da Joyce Hasselman, né? Né, que aqui é, é o contrário, é que a minha mão, né, vai, se você entendeu, Vitor, não me causa constrangimento. Não, 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 não me causa constrangimento apenas. Aí, aí eu falei, pois é, Joyce, acho que agora você devia se preocupar, né, em se defender da rachadinha. Eu falei, mais cedo pra Joyce hoje. E, porque você tá aqui, dando crédito, né, pro UOL, falando que o UOL publica, você registra em cartório, e você corta seu braço se o UOL estiver mentindo. Então, agora você aguenta, porque é o UOL que tá dizendo que você cometeu rachadinha. Como a, a, a Joyce fazia aqui nos pingos, né? Que que eu vou fazer pra Joyce aqui, ó, 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 aqui, ó, câmera em mim, chapatada! Ai, 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 que tal, Mota, sua análise sobre esse caso? Eu ia começar aqui o meu comentário dizendo que esse é um dos aspectos mais tristes do momento atual, né, a transformação da atividade política, que devia ser uma coisa séria, em espetáculo. Mas aí, enquanto o Pavinato falava, eu fiz aqui uma reflexão, e eu cheguei a uma conclusão de que a política sempre teve esse elemento de espetáculo. É que agora os tempos são outros, a informação anda mais rápido, e os espetáculos estão durando menos, porque as redes sociais, a internet, tornaram tudo mais transparente. É um mundo novo, né, com o qual a gente precisa se acostumar. Às vezes é difícil. Vocês lembram, né, que não faz muito tempo, eu estava aqui, nós tivemos um debate, e eu estava aqui recomendando aos políticos uma receita de seriedade, de serenidade e de sobriedade. E nunca essa receita pareceu tão necessária quanto agora. Algo mais, Beraldo? Não, é isso. A gente vê esse tipo de coisa e sente-se apequenar o papel do homem e da mulher público, né? Você, quando se diz ter uma vocação para desempenhar um papel tão importante como de um deputado federal, não é possível que você caia, ainda mais Joyce, que é uma pessoa tão experimentada, viveu tanta coisa, passou por tantos lugares, para chegar ao Congresso Nacional e cair nesse tipo de tentação de novo. Eu espero que isso não seja verdade, mas a justiça dirá.